Esportes da sorte, a gente aposta em você! Domingo que vem é aquele pingue, mas que tá no Bahia 3 a 0 com os caras lá! Vamos lá Bahia! O que você ganha? 1 a 0! Vamos lá Bahia! 2 a 0. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. 5 más de 10 minutos! Foi um dia! Que ganhou um beijinho! Mas você está acolhendo o do lado! Um beijinho! E bem, muito bem! Muito bem! Não há um beijinho! Porque eu tenho um beijinho! Mas em geral, sempre conheço! Seu Pagá, Seu Pagá Seu Pagá Seu Pagá Seu Pagá Seu Pagá Eu quero que o Bahia ganhe, mano Pelo amor de Deus Seu Pagá Seu Pagá Seu Pagá Vamos que? Vamos para a Bahia Seu Pagá, Seu Pagá Vamos para a Bahia Parabéns 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 E aí, você vai perceber que o Bahia nasceu pra vencer, conquistando o Brasil, vai perceber, vai perceber que o Bahia é um dia mais difícil, e o teu amor, e o teu amor pelo esclavão, é o maior que já se viu. Sou tricolor, eu sou, eu sou Bahia! Eu sou, sou tricolor De coração, eu sou Bahia Caralho Caralho, contida que mudou Caralho, salvador Pra boca arrepiou Vem, você vai perceber Que o Bahia nasceu pra vencer Conquistando o Brasil Vai perceber Vai perceber que o Bahia é Curtir a barriga e o seu amor E o meu amor pelo Luiz Magrão É o maior que já se viu Vai, refei Hoje é quando? Hoje é quando? Quero ver isso aí no chão Para, Satanás! É o maior do Luiz Magrão É o maior do Luiz Magrão É o maior do Luiz Magrão E o Peter Spatial Hoje nova espera Vai começar a vencer Xalai, alaiá 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 E do tempo espanhol, hoje não vamos esperar, vai começar a festa Xalai alaiá, xalai alaiá, xalai alaiá, meu pau do mundo verão Xalai alai 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 Vamos, 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 vamos! Graça! Alguém tem o bicho aí, pô! Vamos, Juba! Vamos, Juba! Sá na frente! Sá que é a baboixa pra gente! Sá na frente! Sá que é a baboixa pra gente! Fica aí, não vou te dar um pouco! Pare de ficar filmando minha cara! Fica aí, baboixa pra gente! Fica aí, baboixa pra gente! Vamo, Juba! Vamo, Juba! Essa noite! Vamo, Juba! Vamo, Juba! Vamo, Juba! Vamo, Juba! Vamo, Juba! Vamo entendeu pra você cresceu! Vamo, Juba! Eu amo você! Vou, Juba! Vou proclamamento! Poxa! Vamo, Juba! Vem! 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 É verdade, porque ela tá nessa conta rádio. Para aí, para aí. Pode filmar que eu gozo de chuba aí... Pode filmar, pode filmar! Voz lá, voz lá! Fique fria, Juba! Saia do Bahia, Juba! Meu Deus, meu Deus! Fim de meio tempo aqui na Forte Nova. Bahia a zero, o Atlético Paranense a zero também. Vamos que vamos. Vamos ver como ganhar, pelo amor de Deus, velho. Posso tirar essa força sem baixamento. Vamos lá, Bahia. Vamos, desempenho. Segundo tempo tá de volta. Vamos que vamos, bora na barreira. Se ele vai pra cima dele, morra. Ó, Bahia, eu vou te bater na moral. Eu tô falando sério. Parem de ficar filmando minha cara. Eu sei que eu sou bonita. Eu sei que eu sou bonita, mas não pode ficar filmando assim, não. que não pode ficar filmando. Só que eu vou te bater com esse outro lado, que eu acho. Não pode ficar filmando esse outro lado aqui. Aqui, aqui, ali. Eu não vou fazer mais. Só que eu não aguentei. Ok. Isso aqui é só o canal de frente. É. É. Tá bom. É, tá bom. É, tá bom. Obrigado. Opae! Essa noite! Você nos lidera. E vamos! E vamos! E vamos! 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 Eu vou botar a facota ou não vai para o placar? Espera aí, velho! Eu vou botar a facota. É o dia! Opae! 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 Milagres acontecem, irmão! Opae! 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 Boa, Everaldo! Por favor! Vai segurar! Vai segurar! Vai segurar! Eu não quero! Autorizado Everaldo! Everaldo ali na bola! Pé direito! Everaldo! 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 Vamos! Opaeee! Pega a Bahia, porra! Vamos, porra! Vamos! Vamos, porra! Vamos! Aaaaah... Eu falei! Eu falei! O Bi... Maére... Maére.. É a minha vida, é o meu orgulho, é o meu orgulho, é a minha vida. É o meu orgulho, é o meu orgulho, é o meu orgulho, é o meu orgulho. 50 é nada, 50 é nada e é nosso, pode perder a luta bem, nós somos as lutas do Cristo, que nunca ganhou de viver, esse canteio para o Atlético, vem a cobrança, quem sobe? Canóbio de cabeça! Danzinho, vá tomar no cu, Danzinho! Danzinho falou que era gol do Atlético, vá tomar no cu! Desgraça! Culpa dele, culpa dele! Culpa do seu amigo! Culpa de Danzinho! Que porra da desgraça, ué! Como é que toma esse igual nos 42, ué! Para de me filmar, fula da puta! Pula é pinta! Eu não aguento mais, é o Luana, não aguento mais! Puta que pariu, mais um resultado! O Bahia se complica sozinho, velho! Puta que pariu, velho! É ganhar com a tua festa, tipo de desfocado, velho! O Bahia se complica sozinho, velho! É só ganhar, tipo de desfocado, velho! Puta que pariu, vai tomar no cu! É isso, rapaziada! Mais uma vez, o Bahia me topou! E perdemos a oportunidade de respirar, né? Mas vamos que vamos, bora Bahia! Tic Tac! O jogo da vida é uma corrida contra o tempo! Tem quem já nasceu na frente! E aí, tem a gente! Que desde cedo entrou nesse campo sem patrocínio! Na raça! Na vontade de vencer! de quem não tem outra escolha além de apostar na própria sorte! Mas sabe o que é sorte, irmão? Esportes da Sorte! A gente aposta em você!